Fala galera, beleza? E o Grêmio segue agitando o mercado da bola e agora com interesse em dois jogadores uruguais. É, nós vamos falar sobre Sérgio Roquet e Facundo Torres. Sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para continuar recebendo os vídeos cada vez mais. Nos ajuda a chegar na meta dos 10 mil inscritos. Mas eu quero mostrar para vocês os dois jogadores que o Grêmio demonstrou interesse e por que eles são contestados de certa forma. Vocês podem achar que eu estou louco em falar que eles são contestados porque são grandes jogadores. Mas vamos começar por Sérgio Roquet e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Me acompanhe até o final. Sérgio Roquet é um goleiro uruguaio, tem 28 anos, completados agora no dia 23 de março, tem 1,90m de altura e ele joga no Nacional do Uruguai. Alguns jornalistas falaram que o Grêmio teve interesse, procurou interesse, procurou saber a respeito desse jogador. Um pouco antes de decidir que o Paulo Vítor seria goleiro reserva do Breno, ou seria antes do Breno estourar praticamente e assumir a titularidade do Grêmio. Mas outros jornalistas falam que o Grêmio procurou agora, neste momento, alguns dias atrás, pouco antes desses jogos que o Paulo Vítor vem jogando pelo Grêmio e foi tão criticado pela torcida por algumas falhas. Resumindo, eu quero dizer para vocês que o grande erro da diretoria foi não reincindir com o Paulo Vítor e não contratar com o Sérgio Roquet. São dois erros numa mesma situação. Poderia sim ter contratado o jogador, o goleiro uruguaio, para dar tal experiência para o Breno, que é tão sonhado. E poderia sim reincindir o contrato com o Paulo Vítor, assim como fez com o goleiro Vanderlei. Reincindiu o contrato, liberou ele para seguir sua vida e o Paulo Vítor também. O Paulo Vítor tem 34 anos e, como se diz, o próprio dirigente do Grêmio não é uma crítica destrutiva. Não estou destruindo, falando que ele está errado. Jamais vou falar sobre isso. Mas quando ele disse que o CDD do Grêmio, o Centro de Análise de Dados do Grêmio, analisou os números do Paulo Vítor e percebeu que o Paulo Vítor é... E diagnosticou que o Paulo Vítor é o terceiro melhor, ou em números, o goleiro no Brasil, atrás de Everton, do Palmeiras e do Santos, do Atlético Paranaense, eu acho que ele errou aí. E eu vou explicar porquê. Vem até o final que você vai entender. O Grêmio precisava liberar o Paulo Vítor e contratar o Sérgio Roquet. Se é que precisava, precisa de um goleiro experiente para ajudar o Breno. Primeira parte, se vocês conseguirem entender, libera o Paulo Vítor e contrata um outro goleiro, um uruguaio, para poder ajustar e fazer esse parâmetro, tanto que a diretoria do Grêmio quer. E, ao mesmo tempo, consegue amenizar o furor, o calor da torcida do Grêmio, porque o Paulo Vítor, de um jeito ou outro, entraria em alguma partida. E é exatamente o que aconteceu. E acaba prejudicando em alguns jogos. Vamos para o outro jogador uruguaio chamado Facundo Torres. E esse eu quero mostrar para vocês nos detalhes sobre o CDD do Grêmio, onde eu digo que está errado. Meio armador, 21 anos, reserva na seleção uruguaia. Inclusive, está disputando a Copa América. Mas é jogador da seleção uruguaia, nós convenhamos. Jogador do Penharol do Uruguai. E agora vejam só os dados que tem. Olha a tela que eu vou passar para vocês. Nasceu no dia 13 de abril de 2000. E a posição de origem dele é ponta esquerda. Jogos na seleção são três jogos. Nenhum gol. E agora vamos mais além do que eu vou mostrar para vocês. Tem mais informações do jogador. E agora veja só nessa outra tela. Nome, data de nascimento, idade, altura e posição. Ponta esquerda e pé esquerdo. Logo mais ao lado, onde eu coloquei um quadrado vermelho, mostra as posições que ele atua. O jogador, além da origem de que é ponta esquerda, ele é um atacante e ele também joga de ponta direita. Facundo Torres no Grêmio foi uma consulta. Mas é um erro da diretoria avaliar que o jogador é meio campo armador, como certos jornalistas já estão falando. O Grêmio estaria contratando um meio armador, um cara para armar as jogadas do Grêmio. Então, eu quero que todos vocês, convidar todos vocês para buscarem no YouTube as jogadas do Facundo Torres. Analisem. E vocês vão ver que eu não estou criticando a diretoria. Eu estou tentando mostrar que o responsável para a avaliação do CDD do Grêmio não deve estar usando o filtro corretamente. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.